Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Foi divulgada nesta segunda-feira, 20 de agosto, uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte, em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, na corrida presidencial. Conforme dados divulgados, o ex-presidente Lula lidera as pesquisas de intenção de votos com 37,3%, um aumento de quase 5% em relação à última pesquisa realizada em maio deste ano. Em segundo lugar está Jair Bolsonaro, com 18,8% de intenção de votos. Os demais candidatos à presidência não conseguiram alcançar 10% das intenções de voto. Marina Silva está com 5,6%, Geraldo Alckmin com 4,9%, Ciro Gomes com 4,1% e Álvaro Dias com 2,7% das intenções de voto. Se as eleições fossem realizadas hoje, Luiz Inácio Lula da Silva sairia vitorioso no primeiro turno. As eleições presidenciais serão realizadas no domingo, dia 7 de outubro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL